Câmara aprova a instalação de estrutura para a rede 5G. Números atualizados do coronavírus. Corrida e caminhada em prol do Hospital São Francisco. Está no ar o NJ5, as principais notícias de Jacareí, em apenas 5 minutos. Olá, o NJ5 está no ar. Vamos aos números do coronavírus desta semana. Entre os dias 6 e 13 de setembro, foram registrados 449 infectados e dois óbitos em decorrência da covid. Isso representa um aumento de 86% em relação ao número de infectados da semana anterior. A taxa de ocupação dos leitos para pacientes com covid em Jacareí, somando hospitais públicos e privados, é de 11% nas UTIs e 5% em enfermarias. Esses números são da última atualização feita pela Prefeitura, ou seja, dados do dia 13 de setembro. Todas as unidades de saúde estão aplicando as vacinas, com exceção da UBS Central. As primeiras e segundas doses estão sendo aplicadas em crianças de 3 e 4 anos com comorbidades e em todos acima de 5 anos. A quarta dose é aplicada em pessoas acima de 25 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. E a quinta dose do imunizante está disponível para os idosos imunossuprimidos com mais de 60 anos que tenham recebido a dose anterior há 4 meses ou mais. Qualquer dúvida em relação aos locais de vacinação, consulte o site da Prefeitura, que é o jacarei.sp.gov.br. O Plenário da Câmara Municipal aprovou, na sessão desta quarta-feira, dia 14, o projeto de lei do prefeito que estabelece normas para a instalação de infraestrutura para a estação transmissora de redes de comunicações 5G em Jacareí. Outro projeto aprovado, também de autoria do prefeito, acabou com as restrições urbanísticas dos bairros Jardim Maria Amélia, Jardim Paraíso, Jardim do Vale e Jardim Colônia, localizados na região sul da cidade. A decisão permitirá a subdivisão de lotes ou ainda a construção de mais de uma edificação em um mesmo lote, uma vez que os atuais registros constantes no cartório não permitem o desdobramento dos lotes. O terceiro projeto aprovado permite a leitura de resposta do Poder Executivo aos pedidos de informações encaminhados pelos vereadores à Prefeitura de Jacareí. Mais informações você confere no nosso site, que é o jacarei.sp.leg.br E para você que quer praticar esportes e ainda contribuir com uma boa causa, inscreva-se na Corrida e Caminhada da Saúde em prol do Centro Cirúrgico do Hospital São Francisco. O evento será domingo, dia 25, às 8 horas da manhã, no Parque da Cidade. Os percursos são de 7 quilômetros para a Corrida e 2,5 quilômetros para a Caminhada. As inscrições podem ser feitas no site minhasinscrições.com.br barra evento barra Corrida Caminhada da Saúde. Participe! E ainda falando de saúde, mas agora do seu bichinho de estimação, a Prefeitura de Jacareí realiza a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos neste domingo, dia 18, das 9 ao meio-dia, no Parque da Cidade, que fica na Avenida Engenheiro Davi Monterolino, 489, no centro. E, para quem tem entre 15 e 30 anos e gosta de cantar, olha a oportunidade. O Coro Jovem de Jacareí retoma as atividades e lança as datas de audições de seleção para os novos integrantes. As músicas trabalhadas serão em homenagem ao compositor Tom Jobim. As audições de seleção acontecem em dois sábados, 24 de setembro e 1 de outubro, das 9 horas ao meio-dia, na Sala Mário Lago. Bom, o NJ5 fica por aqui. Na tela você confere o QR Code do YouTube da TV Câmara, onde você vai poder ver com detalhes todo o conteúdo produzido pela TV Câmara Jacaí e veiculado neste canal. Um forte abraço e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho